Durante a pandemia, muitas audiências judiciais passaram a ser feitas à distância, sem a necessidade de comparecer ao fórum. Bastava ter uma câmera no computador e acesso à internet. Mas os problemas nas sessões se tornaram comuns. Um barulho externo, né? Alguém que chega em casa, você tá ali fazendo uma audiência na frente do seu computador, por mais que a gente pede, olha, por favor, não me atrapalhe. Às vezes chega alguém, um ambiente externo, um cachorro que late. Então tudo isso tira o foco, né? Por isso, a justiça continua estudando novas ferramentas de tecnologia que possam ajudar a agilizar os processos e reduzir as distâncias. A mais nova delas é a realidade virtual. Nós acompanhamos a primeira audiência judicial feita no Metaverso. Metaverso é um mundo virtual que busca representar a realidade. Nesse caso, uma audiência judicial da Vara de Família de Anápolis se dá de a 50 quilômetros de Goiânia. O aplicativo simula uma sala do fórum. Os bonecos ou avatares são as partes do processo, a advogada e a juíza. Nós vamos agora começar. Eu gostaria que a doutora Amanda nos explicasse qual é o motivo da solicitação dessa audiência no processo. O avatar reproduz pelo microfone tudo o que é dito. É isso mesmo. Estou de acordo. A tecnologia agiliza as audiências e reduz os gastos. Economia não só do tempo, como também, tanto para as partes que não precisam se deslocar, quanto para o próprio judiciário, que nem necessariamente precisa da utilização dos seus prédios em 100% dos casos. Nessa audiência, tudo foi resolvido em menos de 10 minutos. Muito fácil de você se identificar, de você ouvir, de você falar, de você se posicionar. Por enquanto, a tecnologia só será utilizada nas audiências de conciliação. Nós, do judiciário, estamos construindo dentro do metaverso um ambiente que possa nos atender em um futuro muito próximo para todos os nossos atos. Obrigado.